Ah, nosso próximo convidado nos deu poucas informações, além do fato dele ser, ahm, impermeável ao ácido. Bom, aqui está ele que veio nos provar isso. Vamos receber esse cara. Vamos provar essa merda. Mas você tem, tem certeza disso? Come meu rabo. Eu não sabia que aquele rabo estava no cardápio. Ah, não rouba meu momento. Vai logo. Ah, está bem. Então, sem mais delongas, soltem ele. Já é, já é, já é, já é, já é. Ah, meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus. Parece que hoje eu vou comer rabo flambado. Me mata, pai.